Olá, seja muito bem-vindo ao site da Zambéas Calçados. É um prazer recebê-la aqui. Vou falar pra vocês sobre essa botinha. Olha o charme, meninas. Olha isso, a parte do calcanhar, a parte interna, a parte dela da frente é mais arredondada, né? Isso deixa, proporciona um conforto muito bom pra gente, porque o dedinho fica mais solto, então, não aperta o seu dedinho. Sem falar que o couro com uso, ele ainda cede, e deixa mais confortável. E a durabilidade dessa botinha é incrível. Aliás, todos os produtos nossos aqui da Zambéas, a gente sempre prioriza produtos com uma qualidade extrema e ainda mais o conforto, né? Além da qualidade, a gente ainda prima pelo conforto, que é o nosso objetivo, vender calçado confortável pra você. A sola dela é toda emborrachada, isso é muito bom, né? Que não deixa você escorregar. Esse elástico aqui, o cadastro é um elástico. Então, é bem fácil de calçar. Você pode comprar a numeração que você mais usar desse produto. Por exemplo, se você calça 5 e 6, mas eu uso mais o 6, então você compra o 6. Agora, se você gosta de um produto pra usar com meia, às vezes é bom você comprar um produto maior. Se caso você tiver o peito do pé mais alto e mais largo. Mas, se não, pode comprar a numeração que você mais usar que vai dar certo, ok? Aqui abaixo tem toda a descrição dela, tem o nosso WhatsApp. Se caso você precisar de alguma informação, você pode falar com a gente que a gente te ajuda. Um abraço e muito obrigada!